Iniciamos nesse momento essa sessão em homenagem aos bravos bombeiros que, através do ofício número 070 dessa casa, com a assinatura de todos os vereadores, encaminhamos ao segundo grupamento de socorro florestal e meio ambiente de Magé, na pessoa do comandante Fabrício Nishio, a convite de todos os vereadores prestarmos essa homenagem. Gostaria de pedir ao vereador Leandro Rodrigues que pudesse brevemente narrar os fatos ocorridos. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Nos últimos dias, Petrópolis foi palco de uma grande tragédia devastadora, com desabamentos e enchentes que deixaram muitas famílias desabrigadas e causaram grande comoção. O Corpo de Bombeiros de Magé, o segundo grupamento de bombeiros, desempenhou um papel crucial nos resgates, tanto em Petrópolis quanto em Teresópolis, com o apoio do grupamento de cães localizado aqui em Magé, o único do estado do Rio de Janeiro. Foram realizados resgates de pessoas com vida e também, infelizmente, pessoas que já se encontravam soterradas, já em óbito. Vale destacar que o segundo grupamento de socorro florestal aqui de Magé, por meio de seu canil, oferece suporte a todas as unidades do CBMERGE, em todo o estado do Rio de Janeiro, em evento de busca, resgate e salvamento com cães, tendo atuado em diversos desastres, como ocorrido em 2011, no Morro do Bumba, em Petrópolis em 2022 e em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. Além de operações também fora do país, como no desastre do Haiti em 2011. E é importante a gente ressaltar que o trabalho incansável desses profissionais é digno desse total reconhecimento e gratidão desta Casa de Vereadores. Parabéns, presidente, parabéns a todos os militares. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma singela homenagem a vocês através de um vídeo que vai ser passado agora, nesse momento. o Rio de Janeiro está em estágio de alerta. Petrópolis, mais uma vez entre as cidades mais afetadas. Desmoronamentos, alagamentos, pessoas desaparecidas. e o corpo de bombeiros fazendo a sua parte. Lembram dessa visita no mês passado? Onde conhecemos o trabalho do grupamento do corpo de bombeiro de Magé com os cães? Lembram desse nosso amigão? Pois é, ele também salvou vidas. Diretamente do segundo grupamento de socorro florestal e meio ambiente, o corpo de bombeiros que fica em Magé, ele encontrou uma criança com vida. Vamos ao Rio de Janeiro situação preocupante. Diana Rogers, fala ao vivo. Diana, muito boa tarde. São 13 horas e 16 minutos. Você está por onde? Boa tarde, William Travassos. Boa tarde para todos os ouvintes. A gente segue acompanhando a situação em Petrópolis, viu, William Travassos, que foi a região mais afetada por conta desse forte temporal. A gente segue com sete mortos em todo o estado em recorrência dessa forte chuva que caiu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Desses sete mortos em todo o estado, quatro foram em Petrópolis, na região serrana, após o desabamento de uma edificação de três andares que aconteceu nesta sexta-feira no bairro Alto Independência. Quatro pessoas da mesma família morreram, cinco foram resgatadas por vida e um dos resgates, William, foi muito emocionante. Uma menina de quatro anos, ela foi retirada com vida na manhã de hoje. Quer dizer, a casa desabou ontem e ela foi retirada na manhã de hoje, após ficar 16 horas em meio aos escombros. Essa menina de quatro anos, ela teve a ajuda de um verdadeiro herói para conseguir sobreviver, segundo os moradores ali do bairro. Foi o pai dela que usou o próprio corpo para servir com um escudo para proteger a menina. Infelizmente, esse pai não resistiu. Douglas José da Silva, de 25 anos, ele foi encontrado também hoje de manhã, só que sem vida. Mas a menina, a pequena Ayla, de quatro anos, conseguiu sobreviver. Vamos, vamos! Vai, Leca! Vamos lá! Show, show! Vai outro carro! E as buscas continuaram. Parabéns a todos os bombeiros empenhados na busca, em especial aos militares do canhinho do CB Merge, que fica no segundo de Esfama, em Magé. E as buscas continuaram. E as buscas continuará. E as buscas, depois, a manhã, as buscas, Valeu, masure! Música E as buscas, depois a manhã, a manhã, a manhã. A CIDADE NO BRASIL Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar o vereador Leonardo da Vila, que vai usar da palavra, representando todos os vereadores aqui, para homenagear aos bombeiros. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Ediz, essa mesa maravilhosa, meus amigos vereadores, público presente, aos funcionários dessa casa que estão sempre ajudando a gente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Na verdade, eu não estava preparado, coronel, para poder discursar, mas o meu amigo presidente sempre bota essas missões. Mas é fácil falar. Eu venho primeiro para parabenizar o filho dessa terra, que é o Fabrício Lichio, filho do Kennedy, da dona Ana, irmão da Aniel, Aniel e Annalisa. Inclusive, quando eu era mais jovem, eu namorei Annalisa. Fabrício, a gente já tem essa amizade. Então, o Fabrício é um cara sensacional, tinha um curso visão, o pai dele, o Kennedy, é matemático, uma pessoa muito conceituada. O Fabrício também é matemático, a Annalisa é matemática. O Fabrício passou primeiro para a Fábio, não é, Fabrício? E viu que é um cara sempre de coração nobre, uma pessoa que também faz maratona, atleta, sempre representando a nossa cidade, morador de pau grande, mora lá na Fábrica Nova, na Última Rua. Então, é uma família bem conceituada aqui na nossa cidade. E depois ele ingressou no Corpo de Bombeiro como aspirante e fez essa carreira brilhante. É uma pessoa muito querida dentro da instituição. Eu conheço alguns coronéis que, toda vez que eu falo que eu sou de Magé, eles falam, pô, Fabrício, Fabrício, Nixi, Nixi. É uma pessoa sensacional. E, presidente, eu tenho um ditado, todo mundo sabe que eu gosto de falar sobre isso, que é para a vida, e isso reflete muito o Corpo de Bombeiro. Esse Corpo de Bombeiro, a gente teve a oportunidade lá com o Silmaras de levar o asfalto lá para aquela unidade na gestão passada. A gente viu quando começou a construir aqueles canis para os cachorros. E hoje é um batalhão especializado em busca e resgate. É um exemplo para o Rio de Janeiro, o Batalhão de Magé. É uma tropa extremamente comprometida com o Estado, com a vida humana. E eu sempre falo, né? O rio não bebe da própria água, a árvore não come do próprio fruto, muito menos o sol brilha para si mesmo. Porque é muito importante, Fabrício, a gente se sentir feliz. Mas fazer as pessoas felizes é muito mais importante. Eu vejo isso nessa corporação, vejo isso em você. Você é um cara que sempre da igreja prebiteriana, um evangélico, uma pessoa que sempre fez o bem. E você sempre... E você está no lugar certo, porque essa instituição pode fazer você ir além, que é ajudar a transformar a vida das pessoas. A gente, como vereador, eu me sinto lisonjeado, o Valdeque, de ter essa oportunidade. Parabéns ao Corpo de Bombeiro, parabéns ao coronel Fabrício. Obrigado, presidente. Vereador Léo da Vila, sempre muito brilhante. Gostaríamos de convidar a adentrar ao plenário. Mas, antes de convidá-los a adentrar ao plenário, eu gostaria de pedir um bombeiro que toda essa casa tenha um amor incondicional, que é o Cauã. Vem cá, Cauã. Receba seus colegas de farda para adentrarem ao plenário. Tenente-coronel Fabrício Nishio. Pode deixar aberto. Receba eles. Capitão-bombeiro Ana Carolina. Capitão-bombeiro William José. Primeiro-sargento Evandro Luiz. Terceiro-sargento Tiago de Lima. Terceiro-sargento Jorge da Silva. Capitão Bruno Nascimento. Primeiro-sargento Jefferson. Terceiro-sargento Vitor da Silva. E terceiro-sargento Bernard. Gostaríamos também de registrar a presença dos colegas de farda que fazem parte do Executivo Municipal, conhecido como Manga, o Goulart, Amaral, que é nosso secretário, e Rodrigo. Gostaríamos de pedir ao nosso comandante Fabrício Nishio que pudesse dar uma palavra. Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui o nosso presidente Valdeque. Cumprimento a todos os vereadores presentes. Cumprimentando a nossa capitão Panza, que é a nossa chefe do canil do segundo dia de fama. Eu cumprimento todos os militares aqui presentes. Cumprimentando o meu amigo Amaral, secretário de Defesa Civil. Eu cumprimento as demais pessoas presentes nesse local. Vereador, só tenho a agradecer ao senhor, ao senhor e aos vereadores, por essa homenagem, essa justa homenagem, a esses bravos heróis que, dioturnamente, estão ali treinando para prestar esse serviço de excelência à população. Esse salão de Petrópolis foi mais um salvamento que nós realizamos desde 2006 na nossa corporação. E dizer que, até aproveitar e agradecer ao nosso secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Monteiro, por me dar essa oportunidade de comandar essa unidade especializada na cidade em que eu nasci, na cidade em que resido, e presenciar esse momento de evolução do canil. Então, eu servi aqui como tenente, como capitão. O serviço era incipiente ainda. Muito custo, muito trabalho administrativo, processos licitatórios, alimentação, é veterinária. Então, para que nossos heróis estejam ali na ponta atuando, existe um trabalho muito grande de uma equipe que não está só aqui representada. Aqui eu quero destacar também a nossa veterinária Fabiana, o nosso veterinário Leandro, os demais oficiais, o capitão Pelerano, que não pode estar presente porque está no curso, o capitão Bruno, porque está também em outra missão administrativa. Então, é uma equipe que, assim, eu tenho muito orgulho de estar à frente dessa equipe e presenciar hoje uma realidade diferente daquela que eu estive aqui em 2008, até 2011, como tenente-capitão. Então, hoje, nós temos uma evolução muito grande com a contratação de terceirizados na nossa unidade. Nós não fazemos mais obras. O bombeiro, antigamente, ele fazia obra na unidade. Então, hoje, nós temos lá dez funcionários trabalhando na obra do quartel, temos funcionários trabalhando na limpeza, na conservação, na cozinha. Então, isso trouxe uma evolução muito grande para o treinamento do militar. O militar, hoje, ele é exclusivo para treinar e atuar nas operações. Então, fica aqui o meu agradecimento ao nosso comandante-geral, o coronel Leandro Monteiro, que não só isso, mas também tem renovado toda a frota de viaturas das nossas unidades operacionais. Aqui em Magé, nós recebemos três viaturas novas no último ano. Uma viatura de salvamento, uma ambulância e uma viatura que a gente faz a remoção de cadáver, um serviço que não estava tendo na unidade e, recentemente, nós recebemos também uma viatura nova. Então, fica aqui o meu agradecimento ao nosso comandante e aos vereadores de Magé por essa justa homenagem aos nossos bravos heróis em especial esse evento das chuvas recente em Petrópolis, em Teresópolis, onde aí logramos êxito em uma das buscas de achar a menina com vida depois de 16 horas soterrada. Então, está aqui o Cão Bois e o seu condutor, o Sargento Silva Gomes, que a vítima foi localizada em determinada área, em determinada região. O Cão acusou ali a presença da vítima e nós demandamos esforços ali e conseguimos retirar a vítima com vida. Então, fica o meu agradecimento mais uma vez a todos. Muito obrigado. Coronel Fabrício, a gente só gostaria de quebrar um pouco o protocolo e pedir o senhor ou a capitã que pudesse apresentar os animais com o seu nome, se tiver alguma história para falar sobre cada um deles. É muito importante o reconhecimento de um poder, como está acontecendo hoje, por unanimidade de todos os vereadores que aqui são as pessoas que realmente representam a população pelo voto direto. A gente vai fazer questão de, nas redes sociais da Câmara, marcar, sim, o governador Cláudio Castro, vice-governador Tiago Pompolha, o comandante-geral e secretário Leandro, que é uma pessoa amiga da cidade de Magé. Então, eu gostaria dessa apresentação da capitã. Por favor. Com licença, permissão. Nós trouxemos hoje quatro cães, nós tivemos seis cães que trabalharam nessa missão de Petrópolis e Teresópolis nessas últimas missões, mas nem todos puderam estar presentes. O primeiro aqui é o cão Inca, é um macho da raça Braco Alemão, ele tem dois anos, é um cão recém-formado, bastante energia que os senhores podem ver. O segundo é o cão Hunter, é um macho também da raça Labrador, possui quatro anos e está aqui com o seu condutor, Sajan Tranin, o terceiro é o cão Rio, é um labrador também de quatro anos, ele é irmão do Hunter, é um macho de quatro anos e o quarto cão é o cão Boys, um cão de dois anos da raça Seter Inglês, que foi o responsável pela indicação da menina Ayla que os senhores viram no vídeo. Obrigado. esse momento eu gostaria de pedir aos servidores da Câmara que pudesse levar essa singela homenagem de todos os vereadores a esse grupamento, a esses bravos heróis e saiam daqui com o nosso respeito, pode entregar, Cauã, por favor, também ajude, que você é o nosso bombeiro mirim, com todo o respeito, mas de mirim ele não tem nada porque ele tem essa aparência de criança e tem o nosso carinho aqui. gostaria até de convidar os vereadores para que pudesse vir aqui para a gente fazer uma foto para registrar esse momento aqui atrás. Obrigado. 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 Coronel Fabrício, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, capitã Ana Carolina, capitão William, primeiro sargento Evandro, terceiro sargento Tiago, terceiro sargento Jorge, capitão Bruno, primeiro sargento Jefferson, terceiro sargento Vito e terceiro sargento Bernard. Muito obrigado por esse momento, se sintam homenageados por essa casa.